Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, no Viva Voz, que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. E hoje nós estamos aqui com dois convidados, o pastor Gilberto, pastor do Tempo Central, e o professor Joás, aqui também do Tempo Central. Claro que vocês veem eles aí nas lições bíblicas, no Conexão Teológica, direto, e nós hoje estamos aqui no Viva Voz para responder algumas dúvidas sobre a Bíblia. Dúvidas que as pessoas têm, até cristãos, conhecedores da Palavra, têm sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e eles vão responder para nós. Eu acho que nós vamos ter que fazer uns três quadros, uns três programas, porque são muitas perguntas. E vamos começar, para a gente não perder nem um minutinho. Vou começar, vou perguntar sempre para os dois, um responde ou vocês complementam. Então, tem diferença? Qual a diferença das promessas que o Senhor fez para Israel e das promessas que foram feitas para a Igreja, para a noiva de Cristo? Tem diferença? Essa é boa, hein? Todas, né, Joás? Ai, ai, ai. É, quando a gente olha a Bíblia, né, nós estamos respondendo. A diferença que Deus fez para Israel. Israel é uma nação eleita. Tem um tempo dessa promessa, há um cumprimento, começou lá em Abraão. E a promessa que Deus fez para a Igreja, um período também específico. Esse período foi inaugurado em Jesus e vai concluir no arrebatamento da Igreja. Então, são promessas diferentes, mas a finalidade é a mesma. Céu. É, céu. Mais ou menos por aí, né, professor? A pergunta é muito complexa, né? É, a gente tem muitas visões, assim, de interpretação bíblica diferenciadas, né? Há quem faça uma defesa de que hoje a salvação é exclusivamente para a Igreja e a aliança com Israel já passou, né? Exato. Defende uma substituição, né, de Israel pela Igreja. Mas isso é bobagem, né? Mas, basicamente, a questão aí é sobre aliança, né? Promessa é um elemento próprio de alianças, né? Toda aliança, ela tem promessas e condições, né? Para as promessas. E Deus fez várias alianças, né, ao longo da história, né? Bíblicamente, a gente consegue identificar, assim, claramente, pelo menos cinco, né? Com Noé, depois com Abraão, depois com Moisés, depois com Davi e, finalmente, com a Igreja, né? Então, são cinco alianças distintas. Quando fala de lei aí, a pergunta é sobre a lei, né, sobre Israel e sobre a Igreja, né? As promessas para Israel, as promessas para a Igreja, a gente lembra muito da aliança com Abraão, né? E, curiosamente, a Igreja estava inclusa lá na aliança com Abraão, né? Uma vez que Deus disse que em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da Terra. A gente já estava lá, né? No plano de Deus. Então, é... Embora hajam promessas específicas para Israel na Bíblia, aí quem lê entenda, né? As promessas referentes a essas alianças que Deus fez, né? São tanto para Israel quanto para a Igreja. Se a gente ler Romanos 11, por exemplo, a gente vê que a Igreja, na verdade, herdou todas as promessas de Israel, né? Como o enxerto, né? Como alguém que foi incluída no plano de salvação junto com Israel, né? Para participar das mesmas bênçãos, das mesmas promessas, né? É bom lembrar que toda promessa tem início, meio e fim. Essa promessa, quando envolve todos, igual o professor Joás falou, precisava começar com a nação. E essa nação precisava ser uma nação eleita, uma nação, vamos dizer, uma nação pura, né? Que começou com o Abraão até chegar a Cristo, a descendência ali, perfeita. Então, por isso que há promessas específicas para o povo de Israel e há promessas específicas para a Igreja. Mas a finalidade disso aí é uma só. É salvação, né? Independente da lei ou da graça, é salvação. E é um outro ponto também que a gente sempre fala, é exatamente que hoje, hoje, em pleno século XXI, Israel faz parte do conteúdo da promessa da Igreja. Tanto é que muitos sinais que acontecem em Israel, a gente traz para os nossos dias atuais como sinais que o próprio Cristo falou. Israel é o relógio da profecia. É o relógio. Vamos falar sobre revelação. A palavra de Deus em si toda, acho que é uma revelação. E tem muita confusão sobre revelação. Se Deus ainda hoje há revelação, se Deus já fez todas as revelações. E qual a maior revelação da história que Deus já fez? Pergunta boa também, né? Eu acho que a gente podia começar com a definição, né? Revelação, né? Revelação é, se você for buscar a etimologia, vem do latim. No nosso caso, revelação, vem do latim. O prefixo re indica uma oposição. E velare é no sentido de colocar o véu. No sentido, vem do véu, né? Então, quando fala de revelação, oposição ao véu, seria retirar o véu, algo que está cobrindo, algo que está oculto, encoberto. Então, revelar, revelação, seria descobrir, tirar o véu de algo que está coberto, algo que não é conhecido para quem está sendo revelado, né? Sim. A gente ensina, Carol, que a maior revelação de Deus aos homens é a revelação do próprio Deus, que veio com Jesus Cristo. É a maior revelação. E somado a essa revelação, nós podemos até falar que é a palavra de Deus, que é o próprio verbo encarnado. Então, essa é a maior revelação. Agora, existem outras revelações como donos espirituais, nós já vimos isso aí, não como donos, mas como manifestações espirituais. Existem, existem, em pleno século, existem. Deus tem todo o direito e tem todo o poder, faz como ele quer, da forma que quiser, né, professor? Só que tem muita bobeira em cima de você, também tem, tem muita gente que acaba misturando essas questões, mas a maior revelação de Deus aos homens é o próprio Jesus, o próprio Deus, o próprio verbo encarnado e a sua palavra. Então, isso aí não é... É, isso responde, a maior revelação que existe, Jesus, né? Exato. Então, sabe assim, então o foco sempre é Jesus, Jesus, né? E assim, quando se trata de revelação de Deus, né, a gente tem a maior nas nossas mãos, né? Ima. Jesus disse que ele é o... O evangelho diz que ele é a palavra, ele é o verbo, né? Não é bem palavra ali, mas ele é o verbo de Deus, né? Então, em João 1 vai dizer que quem que é a maior revelação de Deus, né? É verdade. E a gente sabe que Deus se revela de várias formas e a forma mais explícita da revelação de Deus é a escritura, né? Paulo, usando um texto, ele fala que o mistério que estava oculto, ou seja, ele foi revelado, e ele está falando de Cristo, né? Foi oculto até um certo tempo, mas ele mesmo usa essa expressão, na plenitude dos tempos, esse mistério foi revelado. Então, o próprio Cristo foi tirado, né? Foi tirado. Você vê lá em Êxodo 34, né? A gente vê versos 32 ao 35, o véu sobre o rosto, né? Está cobrindo algo para que aquilo não seja revelado, né? A gente vê em Isaías, uma referência em Isaías 25, 7, né? De um véu posto sobre os povos. Sobre nações, né? Então, tem muita coisa que Deus escondeu do seu povo, muita coisa que Deus escondeu da história, né? Dos povos, né? Mas, na plenitude dos tempos, né? João 1, o Evangelho de João, deixa isso bem claro no primeiro capítulo. Deus resolveu se revelar, né? Completamente, para todos, né? Aí, Deus se revelou na história. Na história foi uma antes de Cristo e é outra depois de Cristo. Muito bom. Essa é a intervenção de Deus na história, né? E é muito bom, né, gente? A gente vai só aprendendo. Muito. E agora vamos falar lá de apocalipse, né? Quando fala essa palavra, tantas teorias, tantas coisas que vimos por aí esses dias, muitas coisas. O apocalipse está se cumprindo, esse coronavírus, né? É um sinal do apocalipse? Vamos falar um pouquinho. Escatologia. Escatologia. Vamos lá. É. Eu estudo escatologia desde 99. Aí, ó. É um tema muito complexo também. Já aprendemos e reaprendemos ao longo desses anos, né, professor? Muita coisa, por exemplo, que... Porque quando se trata de escatologia, o que é escatologia? São duas palavras gregas, né? Escatos e logia. É o tratado ou estudo das últimas coisas. Falar de uma coisa que já aconteceu, fácil. Isso é história. Agora, falar de uma coisa que vai acontecer, isso é só por revelação. E revelação de quem? Da palavra. Então, essa questão do que está acontecendo hoje, se é algo do apocalipse, eu acredito assim, que o que está acontecendo agora são trombetas de Deus que estão suando. Mas, falar assim que são revelações apocalípticas que estão acontecendo agora, eu não... Não podemos afirmar isso bíblicamente. Os escritos apocalípticos ainda têm o seu fiel cumprimento, tá? Principalmente quando fala de grande tribulação, essas revelações futuras aí, acontecimentos, catástrofes futuras aí no período da grande tribulação, isso aí não aconteceu ainda não. Não podemos falar que esse período agora é um período apocalíptico. Não podemos afirmar isso. Ainda não entramos nesse... Eu abri aqui em Mateus 24, 8, né? Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. O princípio das dores. Jesus fala em Mateus 24, né? É muito do que está ali, é exclusivo para Israel, né? Mas, quando ele é perguntado sobre como que nós vamos saber quando serão essas coisas, né? Ele fala de alguns sinais, né? E, embora doenças, guerras, terremotos sempre existissem na história humana, sempre tiveram, né? Houve, de uns tempos para cá, uma intensificação muito grande de tudo isso, né? Nós fizemos uma conexão teológica aqui sobre isso, né? E a gente trouxe alguns dados e algumas evidências, né? Apontando para esse princípio de dores, né? A figura que Jesus faz aqui é com as dores de parto, né? Começa, a grávida sente as dores, aí tem um intervalo de tempo, sente as dores de novo. Esse intervalo vai diminuindo, diminuindo até chegar. E a dores vai agravando, né? Ela vai aumentando. Então, ele fala dessa intensidade aumentando, né? Dessas coisas, dessas catástrofes, rumor de guerra, né? E tudo isso. E, assim, doenças como coronavírus, né? A gente nunca teve. A gente teve coisas bem parecidas, mas, assim, com essa intensidade, né? Sobre o mundo todo com essa rapidez, né? Então, a gente está vendo que o período entre as contrações está diminuindo, né? E as dores aumentando, né? Para trazer a mesma analogia, né? E é interessante também, quando a gente fala desse período, assim, alguém já perguntou para mim, ah, nós estamos vivendo um período da grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu acredito que não. Bíblicamente, não. Parece até... Quando começa a grande tribulação. Pois é, a grande tribulação, bíblicamente, ela começa após o arrebatamento da igreja. Há linhas teológicas, né? O pré-milianismo, o amilianismo, né? Que creem de forma diferente, mas nós pregamos e ensinamos pela palavra de Deus que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Isso é fato. Isso é bíblia, né? E o que se dará esse tempo, esse sinal, esses acontecimentos? Grande tribulação é um período que nunca ninguém viu. O que a Bíblia chama de grande tribulação? Dia de trevas, dia de acerto de conta, dia de lamentação, dia de choro, dia de angústia, dia de dor. É um período que ninguém nunca viu. Nunca viu. É coisa que, assim, difícil de descrever. Então, assim, nós ensinamos, pregamos e defendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela será tirada antes. Paulo escrevendo, nos textos da licença, ele fala que somente há um que impede a manifestação do anticristo, que é a igreja. Que é a igreja. Que é o Espírito Santo que está na igreja. Então, ensinamos que a igreja será tirada, arrebatada, tirada com força. É, tem vários textos que comprovam isso, né? E eu não vejo texto nenhum que desminta isso. É verdade. E quando que é a grande tribulação? Depois do arrebatamento da igreja. Isso é fato. Então, a igreja não passa. O resto é especulação, é malabarismo exegético e coisa do tipo. Você vê 1ª Tessalonicenses 1, 10. 1ª Tessalonicenses 4, 1ª Tessalonicenses 5, do 1 ao 9. 2ª Tessalonicenses 2, do 1 ao 8. Muitos textos. E, assim, diversos textos. Apocalipse mesmo, 6, 17. Agora, tem um que saiu da boca do próprio Jesus, né? No seu sermão profético, registrado por Lucas, né? Capítulo 21, no verso 36. Verso 35 diz, Como é que a igreja vai escapar desse momento que vai vir sobre toda a terra? O próprio Filho do Homem, ele disse, né? Em outros lugares, em outras passagens, que ele viria e nos levaria pra ele. Então, a igreja não vai passar pela grande tribulação. O que nós estamos vivendo aí, né? A gente viu no mês passado 50 mil tremores de terra na Islândia. 50 mil. No período de 30 dias. 50 mil terremotos. A terra nunca viu nada parecido, né? O século passado teve pouco mais de 2 mil terremotos. E 50 mil só na Islândia. Em um mês, tem 50 mil só na Islândia. Um vulcão que estava há mais de 6 mil anos adormecido, né? Acordou. De 2010, de 2001 a 2010, foram mais de 300 mil mortos por terremotos. Olha só. Mais de 300 mil. Ah, sempre teve terremotos. Nessa intensidade? É verdade. Nessa escala, não. Então, é o princípio das dores. Não é a grande tribulação. O princípio das dores. A coisa está apertando, né? Pra provar que a grande tribulação vai ser muito pior. Não, é difícil. Nunca houve um período desse. Mas, e só pra fechar aqui, Carol, o próprio Jesus falou, né? Assim como foi nos dias de Noé, a tipologia e vários tipos, tipo e antítipo. É uma doutrina que a gente estuda na teologia, né? É uma disciplina, né? É um método, tipo e antítipo. Então, há sinais, há tipos, né? Que prefiguravam isso aí. Por exemplo, Jesus falou mesmo, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Já são sinais, né? E a ressurreição da igreja, não, o arrebatamento da igreja, desculpa. Exato. O arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Cristo. Exatamente. Nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Não é a segunda vinda. Há uma distinção. O que vai acontecer? Tem até pergunta sobre isso também. Vamos falar de forma breve. Mas pode falar. Vamos falar de forma breve. Quais os acontecimentos na escatologia? De forma breve. Jesus arrebata a igreja. É a segunda vinda dele. E quando ele arrebata, a igreja vai encontrar com ele nos ares. Ele não vai ser visto. Não, não. Jesus veio a primeira vez fisicamente, em carne. Então, foi a primeira vinda dele. A segunda vinda dele é em duas fases distintas. Primeiro, ele vem até as nuvens e arrebata a igreja. Segundo, depois de sete anos, ele volta com a igreja e pisa sobre o Monte das Oliveiras. Quando ele vem sobre o Monte das Oliveiras e pisa ali, ele vai estabelecer aqui um milênio. Literalmente, ele vai reinar durante mil anos. No final de mil anos, nesse período de mil anos, Satanás está preso. No final de mil anos, Satanás é solto por um tempo e forma ali a última guerra. E Jesus vence Satanás e lança no lago de fogo. Ele vai inaugurar o lago de fogo. Que é o inferno. Que é o inferno, propriamente dito. Depois disso aí, segue seu juízo final. Apocalipse 20 e 21. Então, há acontecimentos em escala, nesse período aí, pós arrebatamento. Mas a igreja vai estar livre disso aí. Então, a segunda vinda, literalmente, seria, tem uma, é, Jesus com a igreja. É, em duas fases. Depois de sete anos do arrebatamento. Apocalipse 14, está escrito isso aí. Isso. Jesus vai vir com os seus miríades. Com os seus miríades. Com o seu exército. Em Apocalipse 19, 14. A mesma coisa. Jesus vindo, na sua segunda vinda, ele vem com milhares dos seus santos. Na igreja. Então, como que, se na segunda vinda, ele vai vir com a sua igreja, como que a igreja vai passar pela grande tribulação e vai vir com ele ao mesmo tempo, no mesmo evento? Não existe. A igreja vai ser levada antes. Vai ser levada antes. Não tem como a igreja que vai vir com ele para vencer, para derrotar o anticristo, está aqui com o anticristo, sofrendo na mão do anticristo. Se ela vai vir com ele para derrotar o anticristo. Não é lógica, né, no fato? Não, mas que igreja é essa que vem com ele, então? É tão claro. Esse é tão claro que Daniel 9, 25 a seguir, fala desse período escatológico, né? E Daniel fala, usa uma expressão matemática muito boa. Ele fala assim, um tempo, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, três anos e meio. Fala exatamente desse período. Ele usa essa expressão. Então, nesse período desses primeiros três anos e meio, de uma falsa paz e depois uma grande tribulação, os três anos e meios finais, o que vai acontecer com a igreja nesse período? A igreja não estará aqui na terra. Apocalipse 19, Joás já citou aqui, fala muito claro. Paulo também escreveu nos Romanos, ele fala isso. O que vai acontecer nesse período? Enquanto três anos e meio de falsa paz, tribunal de Cristo. A igreja vai ser julgada? Vai ser julgada as obras. Alguém vai perder a salvação? Não. Segundo período, grande tribulação aqui na terra, com a igreja, botas do cordeiro. Então, isso é muito claro na Bíblia, muito claro. É claro que é uma confusão isso aí, porque é escatologia. Se não, não é escatologia, né? Mas a igreja não passará pela grande tribulação. Certeza. Certeza. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, para vocês responderem mais um pouquinho. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Um dos mais expressivos líderes cristãos. Um dos mais expressivos líderes cristãos. Voltamos. Vamos continuar. A gente vai aproveitar bastante o tempo. Joás, pastor. A gente já entrou um pouquinho na quinta pergunta. Vocês falaram um pouquinho sobre o milênio. Eu ia perguntar se o milênio é literal ou ele é simbólico? O que seria também esse milênio? O que seria literal? O que seria simbólico? Simbólico, eles perguntam, né? O que não seria literal? Tem muita gente que fala, por exemplo, tem algumas vertentes do ramo de teologia que acham que esse milênio é algo fictício. Isso não vai acontecer. Mas a Bíblia declara isso. Isaías mesmo escreveu que o leão comerá palha com o boi. A criança enfiará a mão num, vamos falar assim, num ninho lá onde tem uma cobra. Então, assim, isso é real. Jesus reinará com a igreja durante mil anos. Isso é real. Ele vai reinar aqui durante mil anos. Não tem dúvida nisso. Isso é coisa literal. Não tem dúvida. O amilenismo faria todo sentido, em vista dos ótimos argumentos, da interpretação impecável, da exegese bruta que eles fazem. Faria todo sentido ser amilenista se a Bíblia não tivesse esses versos de Apocalipse 20. Você tira Apocalipse 20, todos deveriam ser amilenistas. Todos deveriam ser. Mas não faz sentido ser amilenista quando a gente lê esses versos de Apocalipse 20. Aí o que o amilenista vai dizer? Não, mas isso aí não é literal. Apocalipse é símbolo. Apocalipse é muita simbologia, muita linguagem figurada. Tá, mas é todo Apocalipse é linguagem figurada? Será que quando um capítulo depois diz que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, quem tem sede darei de graça da fonte e da água da vida. Isso aqui é simbólico? Existe essa fonte ou não existe? Ele é o primeiro e o último ou não é? Quem está falando aqui está falando de verdade ou é um símbolo? É uma voz que João ouviu sabe-se lá de onde. Então o Apocalipse tem muita simbologia, mas não é todo simbologia. E não dá para você ler seis versículos de um capítulo inteiro e ver uma palavra lá seis vezes nos seis versículos. Você vê a palavra lá, tem a palavra mil anos para cada um desses versículos, do dois ao sete. E você vê isso aí e você vai falar que isso é simbólico? Não tem como. Não é. Tudo que está aqui no capítulo 20 não tem nada simbólico aqui. Assim como não tem nos outros, professor. Quando você fala o cordeiro morto, que foi antes da fundação do mundo, quando você vê, por exemplo, as duas testemunhas, quando você vê todas as catástrofes descritas no Apocalipse, quando você vê a carta das sete igrejas da Ásia, quando você vê o juízo final, isso não é nada surreal. Isso é coisa real. Tem muito simbolismo, mas não é tudo simbolismo. E não é o caso de Apocalipse 20. É verdade. Então, mil anos, existe um período da história, e são literais, mil anos literais, em que Cristo reinará sobre toda a Terra. E haverá paz universal. Isso está escrito aqui. Quando a gente faz uma comparação de Apocalipse e Gênesis, nós vamos ver duas coisas, princípio e fim. Parece que o fim vai voltar a ser o princípio. Parece que é algo paradoxo, mas não é. Quando você pega, por exemplo, o governo teocrático de Deus lá no Gênesis, é o que será no milênio. Ele vai reger como vai de ferro. Todos os homens terão que prestar conta a ele. Todas as nações terão que ir pelo menos uma vez em Jerusalém emprestar conta, obediência a ele. Não haverá corrupção. Igual a gente vê hoje, não vai ter nada disso. Por quê? Porque o reino dele é justiça. A base do reino dele é justiça. E isso é real. E o interessante, Carol, é que nós, a igreja, estaremos com ele. Vai se cumprir, Joás, aquele texto de João 14. E virei outra vez e vos buscarei. Para que onde estiver, esteja as vás também. Então, onde Jesus estiver, a igreja estará junto dele. E nós vamos ter um trabalho específico nesse reinado de Cristo, tá? É, quando fala Apocalipse, né? Dá muito assim, tem muitas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas. Incluindo essas duas testemunhas. Há muita especulação, quem seriam essas duas testemunhas. Mas tem coisa ainda que não foi revelada, né? Pastor, pode, não sei se essas duas testemunhas pode até supor. Muita gente fala que é Enoque e Elias, né? Porque foram arrebatados. Mas, na Bíblia, não fala assim. Não dá para ver quem serão. Dá? Dá, professor? Eu não consigo perceber. Não dá, né? Pelo nome, a Bíblia não chama esses testemunhas. Eu falo assim, são especulações que eles fazem, né? Interpretações, mas não dá para saber quem serão essas duas testemunhas aí do Apocalipse. Eu posso garantir que Elisa e Enoque não é. Não é. Tem um texto, uma profecia de Zacarias 4, né? Quando Zacarias fala, quando o anjo falava com Zacarias e a gente vê, eu faço questão de ler esses dois versículos, né? O anjo estava mostrando e no versículo 3 de Zacarias 4 está escrito, e por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à esquerda. Aí Zacarias pergunta, e responde dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor, o que é isso? E depois ele discorre o assunto, e mais lá no finalzinho, no versículo 13, o anjo volta a falar com ele. E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isso? E ele disse, não, não sei, meu Senhor. E o anjo responde para ele no versículo 14. Então disse ele, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Resposta de Elias e Enoque, onde estão? Estão diante do Senhor. Em que lugar? No céu? Jesus falou em João 3, 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Mas eles estão diante do Senhor. Isso são mistérios que a nós não foram revelados. Eu acredito na Bíblia. Estão diante do Senhor. Então a resposta para as duas testemunhas está aqui. Os dois não serão. Não serão. Porque eles não morreram. Eles não morreram. Há especulação do professor que eles vão ter que vir para experimentar a morte. Qual é a graça desse negócio de vir só para experimentar a morte? Então as duas testemunhas serão pessoas levantadas na época. Os dois foram tssadiques e vão ser punidos. Na verdade, é o que fala. Há coisas que o Senhor não revelou e não tem como saber aqui. Não tem como. Vai depender se ele quiser revelar. Verdade. E tem coisas que não cabem a nós agora. Nós não teríamos estrutura para receber uma resposta dessa. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tó. A doutrina da salvação, a soteriologia, é a doutrina muito, como é que eu vou dizer, muito substancial na Bíblia. Tem muitas bases. O homem pode perder a salvação? Pode. Aí alguém me perguntou, disse, você acredita em predestinação? Você acredita. De acordo com a Bíblia. Paulo falou sobre isso, que nós somos predestinados, mas em Cristo. Então se eu estou em Cristo, eu estou predestinado ao céu. Se eu estou fora de Cristo, eu estou predestinado ao inferno. Não existe esse negócio que Jesus morreu por alguns. Jesus morreu por todos. João 3,16. É fato isso aí. É conhecido como um textuário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ingênuo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu não acredito que Jesus morreu por um pouquinho, Joás. Né? Isso foi por todos. Então ele teria, tipo assim, preferências. Eu já vou nascer, então eu já vou nascer condenada. Se eu nasci como salva, e meu filho não nasce como salva, é assim, acho que o que vai fazer? Então isso não tem lógica, né? As duas linhas que a Carol deve estar em mente é a calvinista, né? A calvinista. Que fala da perseverança dos santos. E a arminiana, que fala da segurança da salvação. Os dois dizem que a graça, ela é pela graça que a gente tem fé, é pela graça que a gente é capaz de amar, como Cristo amou, é pela graça que a gente tem a esperança de voltar para Deus, né? Então é a graça de Deus que nos capacita a crer, a amar, a esperar e a perseverar em Deus, em Cristo. Mas é condição para a salvação estar em Cristo. Aí a pergunta seria, é possível sair dessa condição de em Cristo? Aí quem saísse dessa condição não estaria mais em Cristo? Isso quer dizer que ele caiu da graça, né? Ele abriu mão dessa graça que proveu isso tudo. Fé, amor, esperança, perseverança. Ele abriu mão desse favor de Deus. Abriu mão disso, porque a perseverança é bíblica, né? Se a gente ler o próprio Senhor Jesus em João 10, ele vai dizer no verso 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrancará da minha mão. A perseverança e a segurança da salvação estão aí. É em Cristo. É em Cristo. Mas você lê passagens como Hebreus 6, né? Você lê 1 Pedro, 2 Carta de Pedro, capítulo 2, né? Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vós falsos mestres que introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, gente resgatada, né? Negando o Senhor. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então é gente regenerada negando a Cristo, né? Deixando essa posição de estar em Cristo, né? Para de novo estar vendido ao pecado, como Paulo gosta de falar, né? Ele fala isso em Romanos, em Efésios, né? Vendido ao pecado. A nossa condição antes da regeneração. Então é possível, sim, cair da graça. Cair da graça. Mas, eu não sei qual foi a intenção da pergunta, quem estava perguntando. Se for um calvinista que está perguntando, ele vai afirmar que uma vez salvo, salvo para sempre, sobre uma ótica. Se for um arminiano, ele vai falar a mesma coisa. Deus te salvou? Te salvou para sempre. Ele vai falar a mesma coisa, só que sobre uma outra ótica. Mas é certo que a Bíblia mostra casos de pessoas que caíram da graça, né? E a Bíblia nos adverte sobre esse perigo. Ananise Safira é um exemplo. É. Ananise Safira, né? Paulo citou. Principalmente a carta aos hebreus fala da apostazinha. Judas também falou sobre isso, são nuvens passageiras. Paulo usou um termo muito interessante isso aí, que eles apostataram da fé. Eu gosto desse termo. Apostar. Assim, o que é essa apostatar? É virar as costas para a fé. Ele virou um... Ao invés de defensor da fé, ele virou um crítico da fé. Perderam a salvação? Se continuar nessa vida, sim. Você está falando assim, o tempo da lei aconteceu isso? O que falar daquelas duas tribos e meios lá, Datã, Corã e Abirão? Eu ia até falar, nós vemos isso até no Antigo Testamento, né? Vários exemplos. Viraram as costas para Deus, está passiva a petição. Isso aí não é... Acã? Acã e tantos outros, né? Então, a nossa condição é permanecer fiel. O próprio... O próprio... O próprio... A própria Bíblia, o próprio Jesus. Quem for fiel até... Até a morte. Até o fim. Até a morte. Receberá a coroa da vida. Então, essa é uma condição que a gente precisa lutar por ela. O sujeito pode cair da graça? Pode. Pode. O que ele precisa fazer? Vigiar. É boa a gente ler, né? Hebreus 6, eu falei algumas vezes aqui, né? Verso 4. Hebreus 6, 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era por vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à desonra pública. A gente vê, né, gente zombando de Cristo até no momento da sua crucificação, e ele roga ao Pai por perdão, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. O próprio Paulo fala a Timóteo que ele foi zombador, escarnecedor, e ele fala dele, né? Mas, pela graça, ele alcançou misericórdia em Cristo, porque ele fez aquilo na sua ignorância. Então, e está escrito que Deus não leva em conta esse tempo, o tempo da ignorância. Agora, aqui em Hebreus, está falando de gente que andou com Deus, que foi regenerado, experimentaram a boa palavra, foram renovados para o arrependimento, fala de gente que é regenerado, que nasceu de novo, que provou das bênçãos do céu, e que escarneceu de Cristo, que zombou de Deus, que apostatou, que se afastou da graça. Então, é para essa gente, né, parece que o negócio é mais complicado para a conversão. E, né, assim, e tem aí, né, as respostas estão aí na Bíblia, né? A Bíblia, eu sempre falo isso, que Bíblia responde Bíblia. Bíblia responde Bíblia. Bíblia responde Bíblia, não tem o que questionar com isso. Parece que Deus me salvou para sempre, mas ninguém pode me tirar das mãos de Cristo, mas eu posso sair. Eu posso, né? A ideia que a gente vê em todos os casos de apostasia que são relatados na Bíblia. Eu mesmo posso. Ninguém tirou, né? Ele mesmo quis. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né, um presente que ele nos deu nesse nível. É verdade. Só é salvo quem foi batizado, quem passou pelas águas? Nossa, é tanta questão doutrinária que a gente fica assim, Eu fico pensando, assim, como é que funciona a cabeça do ser humano? Tem 40 minutos para responder. Eu posso dar aqui N exemplos de pessoas que não foram batizadas e foram salvas. N exemplos. Por exemplo, ladrão da cruz. O próprio Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou discutir com o dono da salvação? Ele teve tempo de se batizar? Não. Agora, diferente de uma pessoa que está na igreja, que conhece a verdade, que teve tempo de se reconciliar, teve tempo de fazer uma preparação e de se batizar, aí ele está sendo uma aposta, ele não está crendo nisso aí. É diferente. São situações, são casos e casos. Agora, se não teve tempo, já falamos de Jesus para muitas pessoas. Eu falei, nós já tive duas situações, que me lembro aqui de cabeça agora, de pessoas que estavam no fim da vida. e foi pregado o evangelho, aceitou Jesus. Eu não tenho dúvida da salvação dessas pessoas. Não tiveram tempo de se batizar. Então, são casos e casos. Mas não é pré-requisito. Não é regra. Em Marcos 16, a grande comissão. Verdade. Verso 15. Ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Parece, se o texto parasse aí, a gente entenderia que, para ser salvo, tem dois pré-requisitos. Crer e ser batizado. Mas aí o texto não para aí. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, a condição para a salvação é crer. Quem crer é salvo. Quem não crer é condenado. E as dúvidas, às vezes, ocorrem, porque a pessoa, Joás, desculpa até te interromper, não lê o texto ou tem dificuldade de interpretação, eu imagino, né? Para o texto ou tira só aquela partezinha que interessa e não dá o complemento. É um texto fora do contexto, vira um pretexto, eu tento adaptar isso a mim. Esse texto que o Joás deu de Marcos 16, 15, quem crer e for batizado. Há um tempo disso aqui, há um processo, mas só o fato de eu crer já é um testemunho público que eu creio em Jesus. Atos 16, 31. Crer no Senhor Jesus será salvo. Tu e tua casa. O negócio aqui é o crer, é professar, é falar. Se com a tua boca confessar, será salvo. É claro que nós ensinamos. O batismo é mais um testemunho ilustrativo do que Deus fez. Exatamente. Ilustra a morte para o velho homem, a ressurreição com Cristo. É uma ilustração para quem não tem fé do que aquela pessoa acabou de fazer. O batismo faz parte da ordenança. O batismo é a sexta, são duas ordenanças. É claro que a igreja vai sempre pregar isso, que para fazer parte de uma membresia, do corpo de Cristo e tal, o batismo é necessário. Mas e se não der tempo da pessoa se batizar? Ela vai perder a salvação? Se ela crer no coração, não há razão para perder a salvação. Ler é um exercício complicado mesmo. Mas a gente, quem está treinado com leitura, vai pegar esse texto aqui, deixa eu ver. Se eu crer e for batizado, eu sou salvo. Se não crer e for batizado, é condenado. Então o essencial para a salvação é crer e ser batizado ou é ser batizado? Ou é crer? Se eu crer, eu sou salvo. Se eu crer e for batizado, eu sou salvo. Se eu não crer e for batizado, eu sou condenado. Se eu não crer, eu sou condenado. Então o batismo não é essencial para a salvação. Simples assim. Para quem sabe ler, é isso que está escrito. O batismo não é essencial para a salvação. São coisas que nós precisamos interpretar muito bem. Porque a gente também não pode valorizar o batismo em relação à Bíblia. Sim. Porque é uma ordenança toda. É uma ordenança. Tem o valor. Mas o que está sendo tratado aqui agora é a salvação. É a salvação. O camarada está lá prestes a morrer. Senhor, tem misericórdia e perdoa os meus pecados. Se aquilo ali for do fundo do coração, salvação é uma coisa muito pessoal. Quem sou eu para julgar a salvação de alguém? Fica bem claro aqui. Não, não pode. E se o desejo dele for muito forte por ser batizado, a gente ainda dá um jeito ainda. Consegue. Consegue, né? Queria agradecer o professor Joásio, o professor Gilberto. Passou muito rápido. São muitas perguntas. Nós vamos fazer outros programas para responder a todas. E se vocês têm alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, através do WhatsApp, que vai estar tudo na tela. A Dani vai colocar. E também seria muito interessante se vocês pudessem gravar um vídeo fazendo a pergunta, a dúvida que vocês têm, para a gente poder expor e eles ir respondendo. E até a próxima edição. E até a próxima edição. E até a próxima edição. E aí